A Avenida que estava em pior estado a gente já começou a trabalhar, a principal da Santa Amélia, a Senador Rui Palmeira na Lagoa e hoje vamos iniciar a Belmira Morim na Santa Lúcia, eu acho que eram as três piores. Claro que temos outras vias que a gente já iniciou, já finalizou, como a Avenida Benedito Bentes, a Avenida Mundau, a gente está trabalhando. São vias que tem um movimento e um fluxo muito grande que estava em situação terrível, não só pela idade do asfalto, asfalto geralmente com mais de 30 anos e pela carga de chuva que nós infelizmente recebemos esse ano, que foi recorde para os últimos 30 anos. Então a prefeitura tem feito tudo isso com um recurso próprio, somente aqui na Santa Amélia, foram aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais para fazer todo o recapeamento, fresagem, recapeamento e alargamento dessa via. E quem passava por aqui se lembra do transtorno, boa parte do acostamento não existia mais, tinha sido já engolido pela chuva e pelo tempo e agora a gente tem realmente uma via com muita qualidade, falta apenas a parte, como você disse, sinalização horizontal e vertical que deve ser iniciada nos próximos dias pela SMTT.